Paracuruma 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 Agora se te litora, agora se Da pé da roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem o ano do mundo Se torna um gozinha, não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Não tem a roupa, se não tem a roupa é a gozinha Solodomi, Solodomi Aiche Solodomi, Solodomi Para com o rumo não ter o fiquem O rumo não ter o fiquem Para com o rumo não ter o fiquem 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 O rumo não ter o fiquem